Olá! Uma campanha nacional que pretende mobilizar os brasileiros de norte a sul no combate à corrupção e à improbidade é um dos assuntos do programa de hoje. Também vamos falar sobre o significado dos tributos na vida dos cidadãos e ainda como denunciar o desaparecimento de crianças e adolescentes. Tudo isso a partir de agora no Cidadania. O Ministério Público lançou uma campanha para arrecadar assinaturas e obter o apoio a 20 antiprojetos de lei que estão em bloco de 10 medidas e que tem como objetivo combater a corrupção e a improbidade em nosso país. E como esse apoio popular é indispensável, como é um assunto que se fala de norte ao sul do país, nós convidamos aqui no Cidadania de hoje duas procuradoras da República. Elas vão falar sobre este assunto, vão nos explicar melhor esse tema. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Fabiola Dörr-Kaloi, que é procuradora-chefe do Ministério Público e também está conosco a Patrícia Nunes Weber, que é procuradora da República do Núcleo Criminal. Sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui ao Cidadania. Acho que começamos com a doutora Fabiola. Doutora Fabiola, como é que começou toda essa campanha e como é que ela está hoje? Essa campanha, ela começou efetivamente no início da Lava Jato, da Operação Lava Jato, há 17 meses atrás. Foram os colegas, principalmente do primeiro grau, que estão trabalhando, os procuradores da República... Em Curitiba, coordenado pelo colega, procurador da República, Deltan Dallagnol. Eles, ao se depararem com os processos da Lava Jato, os inquéritos policiais, os procedimentos, verificaram que a legislação atual, ela não contemplaria, assim, uma resposta à altura do que a sociedade precisa ver com o desenrolar da Lava Jato. A legislação atual, ela é ínfima no tocante à punição, à questão de recursal, ela não teria, assim, as características necessárias para a gente ver a punição em curto prazo, em médio prazo, como a população brasileira almeja, ao longo da Lava Jato, ao longo de toda essa investigação. Então, o Deltan Dallagnol, com alguns colegas da Lava Jato, e mais o pessoal lá da Procuradoria Geral da República, que também está na equipe que interage com o Procurador-Geral da República no tocante aos processos que têm prerrogativa de foro, repensaram, assim, no sentido de vamos quebrar o paradigma e vamos construir, vamos tentar construir uma legislação mais apropriada para dar uma resposta à função dessa corrupção endêmica que o Brasil vem se debatendo durante muito tempo. Aí formaram comissões, começou, então, em outubro, novembro do ano passado, essa comissão se sentaram, pensaram nos projetos de lei que também abarcavam essa novel legislação que estava parada há muito tempo no Congresso Nacional e incluíram outros projetos de lei. Então, no total, são 20 projetos de lei que abarcam, essas 10 medidas estão nesses 20 projetos de lei que têm essa questão de mudar a legislação. Porque se teve a experiência de Hong Kong, que era um país que ocupava uma posição muito desfavorável no ranking da corrupção. E aí, o que o Hong Kong fez? Investiu em educação e em punição mais severa. E aí ele foi passar para a 17ª posição no ranking da transparência internacional, que é uma ONG e também da própria ONU, que verificaram que realmente Hong Kong conseguiu ficar em uma posição mais favorável. E o primeiro país do ranking, até que a gente ficou pensando, é Dinamarca. E o que a gente quer com isso? Não é que a gente quer chegar ao patamar da Dinamarca, mas nem que leve 100, 200 anos. A nossa esperança é que, com o apoio da população, a gente consiga diminuir o ranking do Brasil, porque atualmente ele ocupa a 69ª posição e a gente gostaria que ele tivesse uma posição mais favorável. Sim, pelo menos, até por uma questão de investimentos, e uma questão aqui dentro mesmo, para que nós, brasileiros, não tenha essa sensação de impunidade. Isso, porque a população, assim como qualquer um de nós aqui presentes, nós estamos cansados, que a corrupção é endêmica, ela é uma doença, é um câncer na sociedade civil brasileira. E a gente, como cidadãos, gostaríamos, daqui nem que fosse 100, 200 anos, essa corrupção fosse estirpada. A estirpada do nosso mapa. Doutora Patrícia, assim, nós temos ainda como um exemplo muito recente da Ficha Limpa, projeto de lei da Ficha Limpa, que também foi um projeto de origem popular, que percorreu aí, chegou a um milhão de assinaturas. É mais ou menos assim, pode se comparar com isso? Ou esse, como abrange 20 anteprojetos, é algo bem maior? É algo maior, mas o projeto da Ficha Limpa também foi muito importante. Por quê? Sempre que a gente trabalha com a questão da adesão popular, da aderência popular, qual é o objetivo? É dizer para o nosso parlamentar, que está lá na Câmara dos Deputados, olha, nós, como povo, nós queremos isso, isso é importante para a gente. Então, é uma forma também de pressão, é uma forma de exercício da cidadania. O projeto da Ficha Limpa foi um grande avanço, houve muita mobilização contrária, inclusive, muitos interesses foram afetados, e a ideia desses projetos de lei, são 10 medidas contidas em 20 projetos de lei, é criar essa mobilização popular para ter força perante os parlamentares, e eles abrangem uma mudança... Mas é basicamente, o que são essas 10 medidas? Perfeito. Trabalham com questão de mudança do enfoque do processo penal brasileiro, por isso que eles são tão importantes. Como a gente tornar o processo penal brasileiro mais justo, menos desigual e mais efetivo? Como fazer isso? Primeiro lugar, a gente, quando trabalha com o colarinho branco, que envolve esses delitos de corrupção, a gente trabalha com dinheiro, com patrimônio acumulado. A lógica do criminoso, a lógica do corrupto é, o que eu saio perdendo? O que eu saio perdendo, cometendo esse crime, no processo penal que eu vou ser julgado daqui 20 anos, possivelmente ele vá ser anulado, eu não vá ser condenado, e o meu dinheiro não vai ser rastreado. Então, é a lógica do lucro-prejuízo. Então, a ideia é fazer com que o crime não compense. O prejuízo seja melhor, seja muito mais oneroso do que o lucro. Então, as medidas, criminalização do enriquecimento ilícito. Nós, como funcionários públicos, nós recebemos um salário fixo por mês. Todo mundo que recebe um salário fixo por mês é um dinheiro que tem que ser transparente e que tem que ser apresentado à sociedade. Se eu recebo um determinado valor, eu não tenho como justificar ter em meu patrimônio 50, 100 vezes mais do que esse valor. Como que eu posso ter esse recurso? Então, é a criminalização do recurso sem origem justificada. Porque, na prática, o que se percebe é que a acumulação de recursos sem fonte justificada é uma válvula, é um caminho para práticas corruptas. Eu tenho aquele patrimônio, eu não preciso justificá-lo, e isso serve para lavar ou para dissimular. E num desses projetos se... Isso, a riquezação do enriquecimento ilícito. Outro ponto, a questão de recuperação de ativos. Eu preciso ter ferramentas para bloquear de forma mais eficaz os recursos obtidos com o crime. Um exemplo é o termo técnico, uma ação de extinção de domínio. O que é isso? É o termo uma ação que, junto com o processo penal, propicia a perda desse patrimônio. Isso existe nos Estados Unidos, existe na Colômbia. Vários países da América do Sul já legislaram a ação de extinção de domínio e está parado no nosso Congresso Nacional. É um projeto que já existe parado. É importante. São todos, mais ou menos, já se tem esse debate, né? Perfeito. Seja através da doação, a campanha, a doação de... O Caixa 2, a criminalização do Caixa 2. Na verdade, vários desses projetos não são inovações da Lava Jato, inovações dos procuradores da República. São projetos que estão parados no Congresso Nacional, que estão há muito tempo sendo discutidos, mas falta aquela força, aquela vontade política de implementá-los. Então, por isso, a importância... E como é que vocês estão envolvendo a comunidade? Porque todo mundo quer, mas assim, as assinaturas parecem que elas demoram mais, assim como outros projetos que se querem, mas que têm uma trajetória mais demorada. O que está se fazendo para envolver mais? Bom, primeiramente, a gente fez um evento externo no dia 18, contamos com a presença do Ministério Público Estadual, foi na sede da Procuradoria Regional da República da Quarta Região, então, o Poder Judiciário Federal, Estadual, Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, Sociedade Civil organizada como um todo, o Rotary Club, o Lions Club, o Internacional, o Grêmio, todos participaram. Agora, nos jogos também, essa campanha vai aparecer, né? Na coleta dessas assinaturas. Sim, estamos conversando com a presidência dos dois times, Internacional e Grêmio, e estamos combinando uma data para assinatura da carta de apoio com os dois times e vamos fazer três jogos. Um seria o Grêmio com um time adversário do Brasileirão, que não fosse o Inter, o Inter com outro time do Brasileirão, que não fosse o Grêmio, e mais um jogo que seria o Grenal, o Grenal contra a Corrupção, que seria no final de novembro, acho que por conta do segundo turno do Brasileirão. E aí a gente vai colocar as faixas no campo, das dez medidas, né? É certo. E os movimentos sociais, como é que eles estão assim? Principalmente fora daqui da região metropolitana, na fronteira, no centro do Estado, como é que esses movimentos todos, como é que é o cidadão em si, mas através de movimentos sociais, podem se engajar? Ah, eles podem procurar a Procuradoria da República nos municípios, nos 19 municípios do Rio Grande do Sul, que tem a sede do Ministério Público Federal. Posso exemplificar Cruz Alta, Bagé, Rio Grande, Pelotas. Santa Rosa é um local também que a colega Letícia, ela está super engajada, os servidores estão mobilizados, eles foram no parque de exposições, colhendo as assinaturas, procurando essas sedes, o Ministério Público, Capão da Canoa, Castilhas do Sul, Bento Gonçalves, são 19 sedes, a gente pode ver no nosso site. Geograficamente vai atingindo todas as regiões do Estado. Todas as regiões do Estado, Fronteira Oeste, Santana Livramento, também temos, Rio Uruguaiana, o cidadão e os movimentos sociais vão ser muito bem recebidos lá para colocar, para participar, para imprimir as listas, pode ser em casa, os movimentos sociais, a pessoa que está comandando essas, as pessoas, assim, organizando, pode imprimir as listas e conseguir as assinaturas, colocar, basta, às vezes o cidadão, de repente, vai ter uma dificuldade, ah, não tenho título de eleitor, tranquilo, colocando o nome da mãe, a gente consegue. Pois é, o que é necessário, tá? A gente vai aprender, pode entrar no site, 10 medidas. 10 medidas. Pode imprimir ali, mpf.mp.br, entra ali, ali já tem o formulário. Já tem o formulário. Imprime ele e vai colhendo as assinaturas. E pode colher as assinaturas nos seus meios. E levar para a sede dos 19... E aonde entrega? Só na sede do Ministério Público? Do Ministério Público. Pode ser no interior, que depois vão ser centralizados aqui em Porto Alegre, na Procuradoria da República, e depois nós vamos passar para a Procuradoria da República, no Paraná, que é onde está assediado, né, a coordenação em primeiro grau da Operação Lava Jato, que eles que estão recebendo, né, centralizando o recebimento dessas assinaturas. Então, além assim, só que quem vai preencher não é só assinatura, tem que ter os dados do título de eleitor, o nome completo, o RG, o nome da mãe, CPF, e o RG, e endereço. Mas, se por acaso, por exemplo, a gente vai na Expo Inter, aí o cidadão, ninguém carrega título de eleitor. colocando esses outros dados, botando o nome da mãe, está tranquilo, porque a gente faz a busca. Tendo CPF, RG, que todo mundo mais ou menos sabe de fora e o nome da mãe. A gente consegue buscar no nosso sistema o título de eleitor. E um ponto importante é que a pessoa não precisa estar necessariamente, assim, num grupo organizado, fazer parte de uma ONG. A pessoa pode ir em casa, imprime a ficha para os seus familiares, seus amigos, em escola. Eu, por exemplo, estou levando para a escola os meus filhos. Então, nesses ambientes sociais pequenos, onde a pessoa atua no dia a dia, é uma forma também de exercer a cidadania, colher amigos, enfim, difundir a ideia e todos participarem. Então, é muito fácil, realmente. E para ter assim, só para finalizar assim bem rápido, doutora Patrícia, por exemplo, até as escolas que querem saber mais, entender melhor do que está se debatendo, o que são essas dez propostas, essas dez medidas, vocês também estão acolhendo, tem como fazer, organizar palestras ou oferecer material. Claro. Com certeza. Só entrar em contato, vários colegas estão indo nas escolas. Hoje de manhã, tivemos dois participantes no Colégio Batista, foi um evento muito legal, que estava a Lisane e o Giovanni, fica meu carinho para eles, então é nosso carinho. E a gente está indo nas escolas, tem o máximo interesse, porque é desde pequeno também que se forma a conceitização dos direitos e deveres de cada um, né? Tá certo. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Vamos lá, né? Vamos participar, então, no 10medidas.mpf.mp.br ou então as escolas interessadas, os movimentos sociais, entrar em contato com o Ministério Público Federal aqui nessa região que eles orientam, que explicam melhor todas essas 10 medidas, inclusive esses antiprojetos todos que participam, que depois vai para o Congresso Nacional como um projeto de lei, uma medida popular, assim como foi o Ficha Limpo há alguns anos atrás. Muito obrigada mais uma vez. E agora o Cidadania faz um breve intervalo e nós já voltamos com mais informações. Você sabe qual o significado e quais são os tributos aí no nosso dia a dia? Pois é o que nós vamos ver agora no comentário do responsável pelo Programa de Educação Fiscal da Inspetoria da Receita Federal, o Auditor D. Pereira dos Santos. Bom, não tem como se falar em tributos e em tributação sem se pensar no Estado e sem se pensar também na vida das pessoas, da sociedade. Qual é o funcionamento do Estado, como é que funciona esta organização que a gente chama sociedade e que se institucionaliza numa forma de Estado. Isso tudo está relacionado com bens públicos, com coisas públicas, com serviços públicos e os serviços públicos estão à nossa volta permanentemente. A gente não tem como passar talvez nem uma hora do dia sem ter acesso a alguma coisa pública, seja nas ruas asfaltadas, iluminação pública, saúde pública, educação pública, segurança pública, o socorro que está à nossa disposição a qualquer momento, enfim, tudo isso é financiado por tributos, por impostos. Tudo isso vai ser financiado de forma rateada pela sociedade, ou seja, são as pessoas mesmas, as próprias pessoas da sociedade que bancam o fornecimento e a disponibilidade desses serviços públicos. O que justifica um bem público diferentemente de um bem privado, um serviço público diferentemente de um serviço privado, é a disponibilidade que o bem público, o serviço público está para todas as pessoas da sociedade. Todos têm acesso aos bens públicos independentemente de terem condições ou não de pagar por eles naquele momento. E também o que justifica o bem público é o direito. Então, antes da existência de um bem público, antes da existência de uma coisa pública, existe um direito reconhecido de cidadania, um direito reconhecido das pessoas de terem acesso àquilo. A diferença básica do bem público é que ele é financiado de forma coletiva por todos e é de livre acesso, todo mundo tem acesso universal a esses bens públicos e também ele é motivado por um direito, diferentemente de um bem privado. Um bem privado se justifica basicamente pela sua viabilidade econômica, acessa quem tem condições de pagar. O bem público acessa por um direito de cidadania e tudo isso é financiado pela sociedade na forma do sistema tributário e cada um paga de acordo ou deveria pagar de acordo com a sua capacidade de contribuição, capacidade contributiva. Encerrando a semana da pessoa com deficiência, nós apresentamos hoje a história de Rotechild Prestes, um ativista na luta das pessoas com deficiência. O meu nome é Rotechild Prestes, eu sou pessoa com deficiência, morador de Porto Alegre, hoje estou à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tenho duas habilitações profissionais que é turismo e o esporte e trabalho no serviço social da indústria dentro das ações de inclusão para os trabalhadores. Eu tenho muito a agradecer a Deus por estar junto dessas atividades e estar colaborando para que pessoas que têm uma lesão maior do que a minha possam possam estar usando os serviços que hoje estão aqui acontecendo. Eu digo para as pessoas com deficiência, para os cegos, para os surdos, para as pessoas que usam cadeira de rodas, vamos dar oportunidade, vamos vir para a rua, vamos pegar ônibus, a gente tem que estar interagindo com o governo para apontar o que a gente tem de melhor e aquilo que não está bom na cidade de Porto Alegre. As pessoas com deficiência trabalham, elas estudam, têm famílias, têm os seus direitos. A nossa convenção nos dá esse direito de fazer as cobranças e agora a lei que foi aprovada no dia 6, que é a lei da inclusão, também tem nos seus artigos todos os nossos direitos. É importante, nada sobre nós sem nós. E um drama vivido por muitas famílias, muitas, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. E devido à complexidade deste fato, existe até um cadastro nacional que pode ser acessado em qualquer parte do território nacional. No entanto, este registro não substitui o boletim de ocorrência que deve ser feito numa delegacia de polícia. E esse assunto nós vamos tratar a partir de agora com a delegada titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, doutora Andréia Magno. Seja bem-vinda. Obrigada. Ao Cidadania. Doutora Andréia, eu falei assim, muitas, muitas, mas são milhares de pessoas ao longo do tempo que já tiveram, principalmente crianças e adolescentes desaparecidos. Muitos têm isso, retomam, conseguem reaver os filhos, conseguem se reencontrar. Mas, esse ano, por exemplo, quanto, até o momento, quantos registros foram? Na delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do DECA, nós tivemos, esse ano, aproximadamente uns mil registros de desaparecimento. É a média que se mantém anual. É, é a média. A média desse ano são seis meses, né? É, mas não se observou assim um aumento significativo, né? O importante aqui é que dessas mil crianças e adolescentes desaparecidos, em torno, mais ou menos, de 850 foram localizados, né? E os que não foram, e aqui é importante deixar um alerta para a população, que não basta registrar o desaparecimento, assim que localizada a criança ou adolescente, que essa família retorne até qualquer delegacia, pode ser a delegacia mais próxima da sua residência, e efetue o registro de localização. Isso não só para os dados da polícia, né? Mas também porque ela fica no sistema, no cadastro. Sim, nesse cadastro nacional. É, e no próprio sistema que nós chamamos de consultas integradas, quando é feita qualquer abordagem na rua, não só pela polícia civil, mas também pela brigada militar, consultando essa pessoa, ela vai aparecer como desaparecida, né? Então, por isso, assim, da importância do registro também de localização. A gente observa pelos dados da delegacia que é um percentual um pouco maior de meninos, né? E a faixa etária, a maior, assim, é entre 15 e 16 anos. Então, o que nós temos observado ali nesse tempo, né? Que eu estou à frente da delegacia, é que muito é em razão da adolescência. Conflitos familiares. Conflitos familiares, que é o principal. Isso. Mas tem outras causas também. Sim. Nesta faixa etária seria mais esta. Sim, os motivos são os mais diversos, né? Mas, como um número maior de adolescentes, então, a gente tem atribuído a esses conflitos familiares. Até porque, quando eles são localizados, nós vamos fazer a escuta dessa pessoa, né? Até para saber o motivo pelo qual ela fugiu de casa. E tem muitas crianças ou muitos adolescentes que são, assim, vítimas de maus tratos, vítimas de violência e fogem por isso, fogem de casa por esse motivo? Sim. Tem um número. A delegacia cumpre a lei estadual da busca imediata. Então, a partir do momento em que alguém procura a delegacia e registra o desaparecimento, uma equipe de policiais do próprio DECA e existe uma volante, então, eles trabalham finais de semana e fora do horário. Na medida do possível, eles começam imediatamente as buscas, né? Na medida do possível, porque a gente conta com um problema de defasagem de pessoal, né? Então, assim que possível, eles começam imediatamente as buscas dessa criança, né? E assim que localizada, nós efetuamos a entrega normalmente para o Conselho Tutelar. Ah, isso que eu ia lhe perguntar, porque, assim, no momento que se configura que a criança está sofrendo violência, como é que se dá o acompanhamento? É através do Conselho Tutelar? Isso. Nós fizemos a entrega para o Conselho Tutelar, né? Para que eles tomem as medidas dentro da esfera de atribuição deles. E, ao mesmo tempo, nós tomamos, então, um termo de informação dessa criança ou adolescente, instauramos inquérito policial ou termos circunstanciado aí o procedimento para a apuração do crime. Então, essa parte de apuração do delito, a delegacia também faz. Isso, tanto aqui na região metropolitana quanto por todo o Estado? Sim. E é importante também que se diga que o registro de ocorrência, ele pode ser feito em qualquer delegacia, né? Não necessariamente na delegacia da criança e do adolescente vítima do DECA, mas em qualquer delegacia que essas ocorrências são encaminhadas para a delegacia da criança vítima. Mas aqui no Estado, as delegacias especializadas da criança e adolescente, a DECA, ela tem em várias cidades ou se concentra aqui na região metropolitana? O DECA, que é o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, ele tem a sua sede em Porto Alegre. O DECA, sim. Mas as delegacias... Mas existem cidades no interior que têm as delegacias especializadas no atendimento a criança e adolescente. E nas cidades que porventura não tenham essas delegacias, não tem problema nenhum, né? Uma outra delegacia da região vai fazer o atendimento. Delegada, e quando... E problemas quanto a crianças muito pequenas, crianças pequenas até. Aqui no Sul, ainda tem registro de tráfico de crianças, ainda existe... Quer dizer, claro que existe, mas existe num percentual dentro do controle? Como é que... Não se tem notícia de nenhuma criança desaparecida em razão de tráfico de pessoas. De ter sido apurado mais tarde por causa disso. Não, não se tem o registro. Assim, afirmar que não existe é um pouco temerário. Não se tem o registro aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. E quando é criança, quando não é o adolescente, ela fica em abrigos? Como é que é encaminhada? Qual é a situação? Daí vai depender de cada caso concreto. O que a gente tem observado com relação às crianças, principalmente, é um caso de disputa de guarda. Então, eventualmente, o pai tem a guarda ou a mãe e o outro que não está mais junto com aquela pessoa pega a criança ou para passar o final de semana ou para passar o dia e depois não devolve mais para aquele cônjuge que tem a guarda. Então, assim, aí o pai registra um desaparecimento, a gente tem chamado de desaparecimento parental, porque, na verdade, não é bem um desaparecimento, mas, de qualquer forma, a gente também tem trabalhado para localizar as crianças. Na briga da guarda pela criança. E quando alguém reconhece uma criança que reconhece, viu através desses sites e o que a criança está perdida, como deve proceder? que procure, então, qualquer delegacia e faça o registro, né, que visualizou aquela criança e passe as informações, então, para que a delegacia efetue as buscas. E aqui também é importante alertar a população que não existe o prazo de 24 horas para denunciar o desaparecimento, né? A gente vê em novelas e filmes. É, né? Ah, eu preciso esperar as 24 horas. Não. A partir do momento que os pais verificam que aquela situação saiu da normalidade, né? Que aquela criança não está onde deveria, então, que, por favor, né, façam o registro, até porque o quanto antes iniciarem as buscas é melhor para o êxito da localização. Denuncie rápido. Denuncie rápido. Não notou a presença, não achou pelos meios convenientes, vai procurar a primeira delegacia. Esse mito popular a gente tem que, né, desmistificar, então, né? Tessia, delegada, muito obrigada por estar aqui. E até uma próxima. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Nós vamos terminando essa edição. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.